Olá amigos do canal, neste vídeo eu irei falar sobre uma planta bem popular chamada sanção do campo mas antes eu quero falar com você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos todos os dias tem vídeo novo no nosso canal essa planta é conhecida de forma popular como sanção do campo ou sabiá seu nome científico vou deixar aqui abaixo no vídeo essa árvore leguminosa é nativa do Brasil e seu ciclo de vida é perene esta planta pode atingir uma altura de até 10 metros ou seja, é uma árvore de grande porte as folhas desta planta são verdes, pequenas e bipinadas as flores são bem pequenas, brancas e em forma de espiga e a floração ocorre normalmente no outono e inverno a planta sanção do campo cresce bem rápido e esta planta pode ser conduzida como cerca-viva, arbusto ou árvore esta planta tem espinhos e por isso é usada como cerca-viva os frutos desta planta são tipo uma vagem e a frutificação começa em maio a propagação desta planta ocorre através das sementes e é resistente às doenças e atrai lindas borboletas qual o melhor clima para a planta sanção do campo? esta planta gosta de clima quente, sol pleno e baixa umidade ou seja, esta planta se desenvolve na caratinga do Brasil e desta forma é uma planta muito tolerante a climas quentes eu recomendo o cultivo desta planta sempre em sol pleno ou seja, esta planta precisa de no mínimo 7 horas de sol por dia e é uma planta bem tolerante ao calor e ao sol intenso a temperatura ideal para plantar a sanção do campo é entre 18 graus e 34 graus e esta planta é bem sensível ao frio e a jadas intensas ou seja, é uma planta de clima quente um aviso importante, esta planta pode perder todas suas folhas nos períodos de estiagem caso isso ocorra, não se preocupe qual o melhor solo para a planta sanção do campo? esta planta se desenvolve em solos bem inóspitos ou seja, esta planta precisa de um solo com ótima drenagem e seco mas se o solo for um pouco fértil, ajuda bastante no crescimento desta planta eu recomendo que você melhore o solo com o uso de humus de minhoca e seco de animal curtido e composto orgânico mas é interessante usar nos primeiros anos desta planta a farinha de osso a cada 3 meses só que como eu falei anteriormente, esta planta não requer um solo muito fértil mas sempre ofereça o melhor para a sua plantinha e é extremamente importante que o solo tenha ótima drenagem isso evita o apodrecimento repentino das raízes desta planta como regar esta planta? a planta sanção do campo é extremamente tolerante à seca ou seja, esta planta não pode ser regada em excesso isso pode prejudicar muito esta planta e levá-la à morte eu recomendo que você regue esta planta apenas quando o solo secar totalmente ou seja, desta forma você evita prejudicar esta planta as regas no verão são a cada 5 dias ou mais mas no inverno as regas são a cada 20 dias ou mais dê atenção às regas quando esta planta for nova nesse caso as regas são mais frequentes se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos e se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho e aí e aí Legenda Adriana Zanotto